Parece que o monstro magnético está voltando. Legal. Fique por perto até descobrirmos como mandá-lo de volta. Fiquem de olho nele. Conor, você vem comigo. Pronto? Pronto! Dino, trofão! Força total! Isso vai acabar com a usina de força. Não tão rápido! Vamos atacar um de cada vez. Ótima ideia. Tudo bem? Tudo. Quero ir mais rápido do que vencei. Eu vou acabar com você! Você é o máximo! É o fim de vocês! Tirando o cajado! Sincero escudo! Viver o cajado! Vamos juntar a força! Detanador Z-Rex! Ditoral! 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 Acabou seu magnetismo, feio anjo! Voltei! Voltei! Eu vou acabar com as gracinhas dele. Subindo! Reina, precisamos de reforços. E aí, por favor! E aí, por favor! Viver o perfeito! Deve resistir Ué, pra onde ele foi? Ele é tido Ativar o receptor sísmico Temos que achar o alto Deve parar, tirando a sauda